E olha a pisadinha no radeiro, meu doido O pipó, o da saquejado é menino O solinho que conquistou o Brasil Meu estilo de vida vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpende Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou por deviseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela janela de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu voei, não vou mais do na gel Já coloquei minha bola, tentei pra tomar do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã, tem uma caminhonete Eu vou derrubar bui nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã, tem uma caminhonete Eu vou derrubar bui nas vaquejadas do Nordeste Alô meu parceiro, Yuri Joias e Pazistão Me chama Daniel Nós vamos pro meu parceiro, CM Produções Tão junto, misturar o vaqueiro Meu estilo de vida, vou cantar completamente Eu vou morar no sítio, é numa casa com alpende Eu vou comprar cavalo, vou correr baquejada Só vou pro defiseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pelas cantando em barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bola, tentei pra tomar no chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã, tem uma caminhonete Eu vou derrubar bui nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recoprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Trocar o meu sedã, tem uma caminhonete Eu vou derrubar bui nas vaquejadas do Nordeste Se é sucesso, a gente toca E olha a pisadinha do radeiro que mudou Oh, musica Quem sabe o que eu vou Toda a minha história Passado e glória Estrela pervida E quem sabe o que eu vou E olhe na estante Meus troféus brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser bom vaqueiro Fui uma história linda, bem contada Campeão de raquejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui um amor Quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha um coração de aço Me prendi novo no laço E um coração vagabundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Negra, tá bem quem eu sou E olhe na parede O retrato dela, todo empoeirado E quer saber quem eu sou, e vejo aqui do lado Pendurei minha cela, meu gibão rasgado Sou apenas a outra metade, da história de verdade Que ninguém nunca contou Sou a parte triste de um roteiro O fracasso de um vaqueiro Que perdeu seu grande amor Sou o ponto final, sou despedida De alguém que perdeu na vida Por amar sem ser amado E hoje só restou lamentação Eu pedi pra solidão O prazer de correr a dor Oh, oh 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 Respeita a minha história, menino Alô, vamos para os meus parceiros É de Natan E olha a pisadinha do roteiro, é mudou E puxa, dano e teclas vai E meus amigos falam que eu fiquei louco E que eu tô viciado lá naquele bar Onde a cerveja é trinta, o isque é cinquenta Eu não tô nem aí, dinheiro é pra gastar E na segunda-feira eu tô com Daniela E na terça-feira eu já mudei de amor Na quarta é Paloma, quinta é Gabriela E sexta é sábado e domingo eu tô no bar do amor É lá que eu derreto o meu saldo, mas morro de amor Amor de verdade, amor de cabaré E vinte e quatro horas, a hora que se quiser E amor de verdade, amor de zona É que não se apegue, no final só paga a conta Amor de verdade, amor de cabaré E vinte e quatro horas, a hora que se quiser E amor de verdade, amor de zona Pegue, não se apegue, no final só paga a conta Meus amigos falam que eu fiquei louco E que eu tô viciado lá naquele bar Onde a cerveja é trinta, o uísque é cinquenta E eu não tô nem aí, dinheiro é pra gastar E na segunda-feira eu tô com Daniela E na terça-feira eu já mudei de amor Na quarta é Paloma, quinta é Gabriela E sexta é sábado e domingo eu tô no bar do amor É lá que eu derreto meu salto Mas porro de amor Amor de verdade, amor de cabaré E vinte e quatro horas, a hora que se quiser E amor de verdade, amor de zona Pegue, não se apegue, no final só paga a conta Amor de verdade, amor de cabaré E vinte e quatro horas, a hora que se quiser E amor de verdade, amor de zona Pegue, não se apegue, no final só paga a conta E se apisar dentro daquele piforco das aquejadas, menino Alô, João, pra minha parceira Débora Larabela Voltique Meu parceiro WL Produções Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gols, porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação Poxa menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lema, chonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas E é só botada concentrada na xereca da malvada E Totomim não para, e Totomim É só botada concentrada na xereca da malvada E Totomim não para, e Totomim É só botada concentrada na xereca da malvada E Totomim não para, e Totomim É só botada concentrada na xereca da malvada E Totomim não para, e Totomim não para Alô, meu parceiro Breno Alves Que música é essa, meu irmão? Meu parceiro Salom da Salcateria Real Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outros gols, porque tu já me perdeu Falava sério, cê zombava da situação Pois já menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lema, chonado na sacanagem Sou o rei dos esquemas É só botada concentrada na xereca da malvada E Totomim não para, e Totomim É só botada concentrada na xereca da malvada É só botada concentrada na xereca da malvada E Totomim não para, e Totomim É só botada concentrada na xereca da malvada E Totomim não para, e Totomim não para Se é sucesso, a gente toca Paridão, botando alzinho, vai divulgando o arqueiro, menino E esse é o pisadinho do arqueiro, menino Coitado, me lembrei de quantas vezes fui atrás de você Perdi as contas, as loucuras que eu quis pra te ter O tempo passa, mas aquela cicatriz continua Agora tá aí me querendo de volta, saudade bateu Vem parar na minha porta, achando que eu iria esquecer De tudo que você me fez sofrer Eu não sou brinquedo e nem parque de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou viante, mão dupla, não te quero mais Eu não sou brinquedo e nem parque de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás E não sou vinha de mão dupla, não te quero mais Meu parceiro André Soliveira E meu teu franço, meu tamo junto, hein Eita, eu me lembrei de quantas vezes fui atrás de você E de as contas, as loucuras que eu quis pra dizer O tempo passa, mas aquela cicatriz continua Agora eu tá aí, me querendo de volta Saudade bateu e vem parar na minha porta Achando que eu iria esquecer De tudo que você me fez sofrer E eu não sou brinquedo e nem parte de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou vinha de mão dupla, não te quero mais Eu não sou brinquedo e nem parte de diversão Pra você vir de novo brincar com meu coração Se perdeu no caminho, agora quer voltar atrás Não sou vinha de mão dupla, não te quero mais Alô, Cacero Raimundo e AFP Traduções Adaptei tudo, gravando todo ao vivo Meu parceiro Tênis de Parambu e meu parceiro João Vitor Tamo junto, hein Alô, Cacero Raimundo e AFP Traduções Alô, Cacero Raimundo e AFP Traduções É, já tem mais de um mês que eu não sinto nada Sem ela do meu lado a minha vaquejada Já perdi o sentido, não tem mais valor Pois é, tô passando a tortura nessa minha vida Sem meu amor do lado não entro na pista Sem minha batisteira não vou correr, foi Olha o vaqueiro magoado, sacou o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Olha o vaqueiro magoado, sacou o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Vou me dar liga É, já tem mais de um mês que eu não sinto nada Sem ela do meu lado a minha vaquejada Já perdi o sentido, não tem mais valor Pois é, tô passando a tortura nessa minha vida Sem meu amor do lado não entro na pista Sem minha batisteira não vou correr, foi Olha o vaqueiro magoado, sacou o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Olha o vaqueiro magoado, sacou o peito rachado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado Vou me dar liga A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado A vaqueira foi embora e lhe deixou aqui jogado O peito rachado Falou que tô com nojo da tua cara E não quero te ver de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me loigar Que a fé não fica bamba A tua saudade eu vou parar na sua cama Só pra cá você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só pra cá você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só pra cá você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só pra cá você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Falou que tô com nojo na tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau Sei que tu não vale um leal Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Que a fé não fica bamba A tua saudade eu vou parar na sua cama Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só bate a você me ligar E eu vou correndo te encontrar Música Agora é diferente você não Alguém quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás O errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor na minha vida Meu Deus Se quer ir embora Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Agora é diferente você não, não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo E quando o pepe liga, quando o pepe liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando o pepe liga, quando o pepe liga É médio pra orgulho é um litro de pinga Ô música! Alô foi o pastor João Vitor de Parabu, tamo junto! Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando o sentimento A bebida quer viver mais um momento E quando o pepe liga, quando o pepe liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando o pepe liga, quando o pepe liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando o pepe liga, quando o pepe liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando o pepe liga, quando o pepe liga É médio pra orgulho é um litro de pinga Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando os sentimentos Olha a bebida revelando os sentimentos A bebida quer viver mais um momento E quando o pepe liga, quando o pepe liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando o pepe liga, quando o pepe liga É médio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe, liga, quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Olha a pisadinha do vaqueiro negro do hoje Mais um sucesso por atacar no seu marido, menino Tô vaqueiro rirado das nós calejadas E bruto de nascença com aquejada E mais teu ponto vago que me leva ao céu E são aquela boca, os olhos cor de mel E aquela vaqueira na equivocada E acendando a mão e meu coração para O roco tô chamado pra correr o gado Eu não dei ouvido e sou apaixonado Me apaixonei pelo vaqueiro no olhar perfeito Com juízo irei pro seu sorriso sem defeitos Me apaixonei pelo vaqueiro no lindão do Sardão Ele é jogado, mas foi campeão E o maior prêmio é seu coração Ele é jogado, mas foi campeão E o maior prêmio é seu coração Tô vaqueiro rirado das nós calejadas E bruto de nascença com aquejada E mais teu ponto vago que me leva ao céu E são aquela boca, os olhos cor de mel E a cara da vaqueira na equivocada E acendando a mão e meu coração para O roco tô chamando pra correr o gado E eu não dei ouvido e sou apaixonado Me apaixonei pelo vaqueiro no olhar perfeito Com juízo irei pro seu sorriso sem defeitos E me apaixonei pelo vaqueiro no lindão do Sardão Ele é jogado, mas foi campeão E o maior prêmio é seu coração Ele é jogado, mas foi campeão E o maior prêmio é seu coração Alô minha galera de Parambu, tamo junto Me jurado, nego, noia Alô minha galera de Itaú Alô minha galera de Floresta O nome dele é GV Design O melhor de Parambu, tamo junto Ô musicão E essa é mais um sucesso na pisadinha do Raquel Menino Mais uma composição do Raquel Abençoar com Deus Eu sabe o coração que se apaixona sempre por pessoa errada É o meu sábio coração que toda vida só se mete em cilada Se for eu esse coração nunca aprende o mal que essa mulher me faz Mas fazer o que isso eu sou louco Por ela eu sempre quero mais Coração traída Como é que pode fazer isso pra minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandeira Agora estou aqui Não vim com sem saída Sem saída Coração traída É um coração que não sabe mais amar Está acostumado a só se ferrar E não tem jeito não Vai acabar com a minha vida Estou aqui no bar comprando mais de vida Puxa, Dani, teclas Alô, Zorro, meu parceiro Rafael, divulgações de boda Ao Pernambuco Alô, Zorro, meu parceiro Anderson Oliveira E sabe o coração que se apaixona sempre por pessoa errada É o meu sábio coração que toda vida só se mete em cilada Se for eu esse coração nunca aprende o mal que essa mulher me faz E mais sabe o que isso Eu sou louco Por ela eu sempre quero mais Coração traída Como é que pode fazer isso pra minha vida? Se apaixonou de novo por essa bandeira Agora estou aqui Não vim com sem saída Sem saída E coração traída É um coração que não sabe mais amar Está acostumado a só se ferrar E não tem jeito não Vai acabar com a minha vida Estou aqui no bar comprando mais bebida Isso é a pisadinha do Raquel Um pipô Quando as vapejadas, menino Se é sucesso A gente toca Alô? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Não adianta, meu amor, não adianta, meu amor, não adianta, meu amor, não adianta Não adianta, meu amor, não adianta, não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar